Olá, meus amigos que acompanham o programa Nossa Igreja. Nós estamos em Casa Branca, no Santuário Nossa Senhora do Desterro, na casa das irmãs franciscanas Servas da Imaculada. Ao meu lado, a irmã Rose, que está à frente desse trabalho aqui no nosso santuário, aqui com as outras irmãs, e ela veio das Filipinas para o Brasil, há 22 anos aqui com a gente, uma riqueza na nossa diocese. Irmã Rose, obrigado pelo carinho, pela acolhida neste lugar tão sagrado, o coração da casa de vocês, que é a Capela do Santíssimo, para conversar sobre a missão, sobre São Francisco, sobre o Padre Donato, fundador, sobre Nossa Senhora Imaculada e a missão que vocês realizam no mundo e vocês aqui no Brasil. Deus abençoe você, obrigado pela sua acolhida e pelo seu carinho. Mabuhay, Mabuhay na nossa língua filipina, que seja bem-vindo. A gente que agradece ao Padre Aguinaldo por esta oportunidade, para nós foi realmente uma graça, para também ajudar, propagar também a nossa congregação. Então, a nossa congregação é Irmãs Franciscanas, Servas da Imaculada. Fundado pelo Padre Donato Gianotti, ele era um sacerdócio diocesano, só que ele é muito admirador de São Francisco de Assis. É da Itália, é ele? Isso, ele é da Itália. Então, como foi a história de São Francisco de Assis, que vem da família nobre, assim também o nosso fundador. Então, primeiramente, nós falaremos de São Francisco de Assis, como surgiu então esta nossa congregação, como Irmãs Franciscanas, depois como Servas da Imaculada. Com certeza, todo mundo já conhece ou sabe mais ou menos a história de São Francisco, pois é um santo muito conhecido. E quando ele estava rizando, então, na igreja de São Damião, que eu tive esta oportunidade de estar lá. Por ciúncula. Isso, por ciúncula. Por ciúncula quer dizer uma pequena porção, tanto que esta capelinha está dentro de uma enorme bacílica, que agora chama-se Santa Maria dos Anjos. E ali, quando ele estava rizando, diante do crucifixo, que eu também tive esta oportunidade de estar diante deste crucifixo, que conversou com São Francisco, Francisco, vá e reconstrói a minha igreja. Irmã, vocês vieram para o Brasil a convite da nossa diocese, do Padre José Mário, que estava aqui, o Padre Paulo Fulhiaro, na matriz de Casa Branca. E você veio com outras irmãs também, e se fixaram aqui no Santuário do Desterro. E já é um trabalho lindo que vocês realizam há tantos anos. Inspirada em São Francisco, o Padre Donato, Imaculada Conceição, a espiritualidade de vocês, qual é a grande marca da missão das franciscanas servas da Imaculada? Isso. O nosso carisma que o nosso fundador recebeu a Deus, que nós estamos procurando realmente perpetuar este carisma, é um amor particular à Maria Imaculada no espírito franciscano. Porque o nosso fundador, Padre Donato Janotti, era um grande admirador de São Francisco de Assis. E também ele é muito devoto à Maria Imaculada. Tanto que é, relata-se nos documentos, no livro do nosso fundador, todas as vezes que ele pronunciava o nome de Maria, ele se levitava. Então foi assim também uma graça. Então nós, esse nosso fundador, confiou a gente através do exemplo de Maria, Maria Imaculada como serva. Então nós temos esta missão também de como Nossa Senhora aceitar a vontade de Deus. Tanto que o Senhor falou assim no começo dessa entrevista, a irmã Filipina, como que é, que veio... Então você foi convidada para vir para o Brasil. Isso. E você é filipina. E como foi essa experiência de vir para cá? Então, eu quando eu estava no último ano de noviciado, em 1995, e a abertura da nossa casa aqui em Caça Branca. Então, eu ainda fazia, através do nosso estudo, eu ainda relatava sobre a abertura da nossa casa aqui no Brasil, sem saber que no ano seguinte eu ia para cá no Brasil. Então, um pouco assim, muitas, muitas perguntas, muitas incertezas, mas sabe que eu tinha 25 anos. Então, quando a gente é jovem, para nós é tudo uma aventura, muita alegria. a partir do momento em que a mãe geral me chamou, falou assim, irmã Rose, nós, juntamente com o conselho, nós escolhemos a senhora, como a nossa representante lá no Brasil, juntamente com as irmãs. Nossa, não, nossa. Nossa. Aí depois, fala assim, eis-me aqui. Automaticamente, eu não fiz muitas perguntas, eu assim, espontaneamente, então, eu falei de sim. A partir daquele momento, que eu falei o meu sim, que eu viria para o Brasil, lá na nossa livraria, tinha, tinha os livrinhos, sabe, de Lovimos ao Senhor, e eu já fui procurando. E atrás desse livrinho de canto, tem Pai Nosso, Ave Maria, as orações. Aí, padre, eu já comecei de decorar aquilo. E nas minhas orações pessoais, eu já rezava as orações em português. Assim, quando chegou, chegou a nossa professora, porque depois a nossa margeral, chamou uma professora para dar aula em português. Então, eu simplesmente falei assim, professora, por favor, escuta, eu estou pronunciando bem. Nossa, irmã, porque quando, eu acho que assim, quando tem este coração, realmente, de missão, de missionária, então, disponível, disponível, não há dificuldade, eu acho, padre. Para mim, foi muita alegria, o senhor perguntou, desde 22 anos, é sempre maior alegria de estar aqui no povo brasileiro. E eu vi aqui, o povo assim, acolhedor. nossa, e a diferença nas Filipinas, porque eu era jovem, e o nosso povo também, e povo assim, hospitaleiro, acolhedor, mas aqui no Brasil, como eu digo, nasci nas Filipinas, foi aprender um pouquinho de andar lá na Itália, mas aqui que desenvolvi completamente, pois são 22 anos, nasci histórias. Irmã Rose, as pessoas que estão nos acompanhando, às vezes pensam assim, como é a vida de uma religiosa, a gente vive num mundo hoje tão aberto, um mundo que muitas vezes busca o prazer, o poder, o dinheiro, a fama, a glória, e as irmãs estão aqui dando a vida, não só as que estão aqui em Casa Branca, mas no mundo todo. As pessoas às vezes imaginam assim, ah, se eu for uma religiosa, eu vou ficar lá dentro de uma casa, de um convento, e aí eu vou ser uma pessoa muito triste, fechada lá dentro, não vou ter contato com as pessoas, vai ser muito difícil para mim, eu acho que eu não sirvo para isso. Como que é ter assim uma abertura para aquilo que Deus quer da gente? Às vezes nós temos muitas moças que desejam, mas colocam barreiras, sem conhecer. A senhora acha que é importante conhecer, saber que vocês também têm essa alegria no coração, porque é uma missão, é um carisma. O que você diria para jovens que estão nos vendo da vida de vocês? Vale a pena entregar o coração para Jesus, a vivência comunitária, o trabalho no santuário, no lar do irmão Roberto, é uma vida de serviço, doação, e alegria também, como pede o Papa Francisco? Sim, sim. Então, vocês, queridos jovens, queridas jovens, porque quando a gente fala sobre a vocação religiosa, não só para as freiras, mas também tem os consagrados. Então, padre, eu digo e tenho plena convicção que é uma vocação, porque se você tem vocação a se consagrar a Deus, tem essa abertura, padre, e tem essa alegria de pertencer a uma vida de oração, uma vida de missão, porque as pessoas pensam que as irmãs só que ficam 24 horas aqui no Santíssimo, mas não. A nossa vida, sim, é vida de oração, mas temos também a nossa missão. E aqui em casa, como a gente estava falando, eu, juntamente com a irmã Mariusa, que é uma brasileira, tem a irmã Gritem, Então, é uma comunidade, padre, que temos essa alegria realmente de viver, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, como que é, será, as irmãs só ficam lá dentro. Nós temos essa alegria, padre, de oração e também de servir, porque se você tem a vida de oração, você também tem essa alegria de acolher, de servir os nossos irmãos, como exemplo de São Francisco, como exemplo do nosso fundador, e o distintivo do ser franciscano é essa alegria. Eu queria, irmã, pedir para a senhora passar o contato aqui da casa de vocês, como o pessoal que nos acompanha pode falar com vocês, talvez novas vocações, ou jovens que que queiram conhecer, telefone, e-mail, ou de que maneira encontram vocês, Então, queridas jovens, nós queremos realmente encorajar vocês, porque como vocês são jovens agora, nós também três já fomos jovens, então precisamos realmente essa abertura no nosso coração para acolher realmente este chamado que vem de Deus, e depois de abrir o coração, receber este chamado, ter esta coragem, como Deus nos deu esta coragem, não só Ele deu para nós, mas para cada um que Ele chama, porque nós atravessamos muitos, milhares de quilômetros, pouco tempo atrás, eu esteve nas Filipinas, então precisei três dias do Brasil até chegar no meu país. Então, toda esta coragem, todo este amor, a missão, surrealmente, está acontecendo por pura graça de Deus. Então, se vocês querem conhecer a nossa comunidade aqui em Caça Branca, podem entrar em contato conosco através do nosso telefone, que é 19-3671-2206, ou através do nosso Facebook, Padre, Irmãs Franciscanas, Servas da Imaculada. Então, o nosso e-mail é ir.franciscanas.com.br E para encerrar, Irmã Rosa, eu queria que vocês rezassem a Ave Maria na língua de vocês, Tagalo, lá das Filipinas. Nós visitamos a cidade de Casa Branca, a Casa das Irmãs Franciscanas, Servas da Imaculada, muito bem acolhidos. Foi um momento, assim, muito emocionante para mim.